Oi gente, muito bom dia! Hoje, terça-feira, é o nono dia desse nosso encontro que estamos tendo todo dia aqui às seis da manhã. Estou jejuando, estou ensinando você a jejuar e cada passo que eu tenho dado, cada dia o que eu tenho feito e tenho orado, tenho clamado, tenho me aproximado de Deus, você aprendeu comigo aqui já que o jejum, ele resgata a espiritualidade, o jejum ele fortalece o espírito, a alma, ele enfraquece a carne e ele abençoa, ele é o motivo das vitórias espirituais de tanta gente que teve imprensada, que teve agoniada, que teve massacrada. Hoje eu quero ensinar você, junto com o jejum, a orar pela sua família, orar pela resposta de Deus para a sua família. Eu gosto muito do texto de Isaías 61, 9, que diz que a nossa posteridade, ou seja, os filhos que vêm depois de nós, ela é conhecida entre os povos, entre as nações. Os descendentes que vivem no meio de outros povos, são reconhecidos como família bendita do Senhor. Então, essa cultura da bênção familiar é uma cultura que ela se revela em toda a Bíblia Sagrada, né? O próprio Salmo 127 fala de um lar seguro, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão, vigia ou sente nela. Então, é trazer. Eu sei que você está vigiando, você está orando comigo, nós estamos aqui já, passamos oito dias de jejum, esse é o nono dia, espero que você esteja experimentando tempos em que o pecado tenha sido vencido da sua vida, eu tenho orado por isso. Se você está precisando de oração, de clamor, deixe o seu pedido de oração, é importante você deixar aqui no chat. Algumas pessoas deixam o pedido aqui, quando a gente coloca um coraçãozinho, significa que a gente orou pela sua vida, tá bom? Então, lembre-se que para você resgatar a família, muita gente tem clamado pelos filhos, pela própria família, pelos pais, pelos avós e que existe uma razão. Deus, ele quer que a gente tenha uma casa de tranquilidade. Deus quer que ele tenha uma família cheia de paz, né? O desejo de Deus? É que a gente tenha uma escolha, que a gente faça escolhas que nos levem à paz. Segundo Crônicas, capítulo 30, ele vai dizendo, verso 9, se vocês se voltarem para o Senhor, os inimigos da sua família vão ter compaixão ou ter misericórdia e os seus filhos, a sua família vai ser retirada do cativeiro, mas você tem que se voltar para o Senhor. Então, muita gente sofre dentro de casa, por quê? Porque experimenta, em primeiro lugar, experimenta o abandono da fé. Pessoas que se separam, isso é um conselho que eu dou para qualquer pessoa, não abandone a igreja. Ah, pastor, mas aconteceu alguma desgraça lá na igreja? Querido, preste atenção, a igreja é gente. Igrejas são pessoas. Igreja não é feita de anjos, é feita de seres humanos, todos eles caíram pelo... Em algum momento, a pessoa que você mais ama vai te decepcionar. Em algum momento, teu pai que te ama, que dá tudo para você, tua mãe, vai te decepcionar. Em algum momento, você que é filho e que ama o seu pai vai decepcionar. Em algum momento, você vai esbarrar dentro do seu casamento com um problema que você fala assim, eu não queria isso. Mas é nesse momento, é nesse momento que a gente aprende, que a gente não pode se separar. Uma das questões mais importantes para você abençoar a sua família é você entender o seguinte, que fora de Deus, você está só enfraquecido. Não fique pensando que você... Não, eu não vou mais naquela igreja, quem vai pagar é o pastor. Quem vai pagar é você. É você que vai pagar. É você que vai ficar longe da bênção do seu. Que é aqui na igreja. Aqui não. Lá na igreja, em que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então, não se separe por causa de desavenças. Não se separe por causa de decepções. Você pode até escolher uma outra igreja. Você pode ir para o lugar que você quiser, mas você não pode ficar longe. Então, lembre-se disso, que as decisões que a gente toma são decisões que não podem ser baseadas no pecado, no coração fascinado pela aparência. Se você escolher viver rodeado pelo pecado, se você achar que é mais fácil viver com o pecado do que viver com Deus, logicamente que você vai sofrer. Aliás, Jeremias 17 fala isso. Maldito homem que confia nos homens. O coração se afasta do Senhor. Não é que você confiou no homem e ele te decepcionou. É que quando você começa a achar, é você mesmo. Você confia em você mesmo. Eu confio que eu vou ser abençoado sem Deus. Quero hoje te ensinar a não se contaminar, orar pela sua família, ensinar você a discipular o teu povo, não deixar que sua família seja sequestrada pelas trevas, sofra as consequências do cativeiro mesmo, de não ter força para se libertar, de não viver uma vida de orfandade espiritual, de vulnerabilidade espiritual, de prisão espiritual, de você aprender a aclamar pela liberdade da sua família, tirar a alma dessas pessoas que estão no cárcere em nome de Jesus, buscar essa liberdade que tem preço de sangue. A nossa liberdade tem preço do sangue de Jesus. Eu gosto muito da passagem de Abraão, que ele mandou 300 e convocar 318 homens treinados para ir resgatar Ló. Ló era um sobrinho dele que ele amava, né? Então, a sua passagem está em Gênesis capítulo 14. Ele é capturado. Por que que ele é capturado? Porque ele se afasta de Abraão. Então, Deus abençoa Abraão e Ló fica ganancioso demais. Ele acha que esse mundo tem muita coisa para oferecer. Os pastores dele brigam, eles vão onde? Ló vai morar nas campinas de Sodoma e Gomorra, enquanto que Abraão fica num lugar que aparentemente era mais seco, podia produzir mesmo, que era o Hebron, chamado de Kiriath Arba, né? É o local onde estão os carvalhais de mangue. Até hoje a gente vai para Israel e tem lá os carvalhais de mangue. Então, ele se separa. É como alguém que fala assim, não posso viver sem Deus, eu posso viver sem minha família. Tem muito filho que acha que pode romper com o pai, a vida dele vai muito bem enquanto ele é filho, e aí de repente rompe com o pai e com a mãe, a vida dele permanece em desgraça. Tem muita gente que acha que pode viver longe do povo de Deus, longe da bênção. É Deus ordena a vida e a bênção aqui e vai ser feliz. Então, Abraão manda resgatar. Ele pega 318 homens e ele vai resgatar o seu sobrinho Ló. Então, é isso que a gente vai aprender aqui, a orar pela família. Isaías 60, não tenha medo, estou sozinho nesse jejum. Eu também vivo sozinho no meu jejum. Eu tenho um time de intercessão maravilhoso, que tem duplicado aqui, triplicado na nossa igreja. Então, só que Isaías 60 diz o seguinte, no verso 22, como é que 318 homens de Abraão vencem 5 exércitos? Porque essa é a passagem, o arcabouço de Gênesis 14, é isso, ele pega 318 e vence o exército. É porque Isaías 62 diz, o mais pequenino se tornará como mil e o menor será uma nação poderosa. Em Levítico 26, Deus fala o seguinte, ó, 5 dentre vós perseguirão a 100 pessoas e 100 de vós perseguirão 10 mil e os nossos inimigos cairão. Então, quando você ora, você não está sozinho. Então, você deve orar para recuperar aquilo que foi levado. Você deve recuperar aquilo que foi tomado. Você deve recuperar a sua família. Então, o jejum está atraindo a porção generosa de Deus para a tua vida. Está atraindo o favor de Deus para aqueles que você olha. Então, eu quero hoje me estender um pouquinho na oração e te ensinar a orar comigo. Quero pedir que você repita. Se você tiver filhos pequenos, eles estiverem com você, coloque a mão sobre a cabeça deles. Senão, você vai orar pensando sobre ele. Pastor, meu filho está distante. Eu sempre oro assim. Deus não diz que tira filhos das nossas entranhas? Ele não fala isso para a palavra. Abraão, das tuas entranhas, eu vou te suscitar uma descendência, eu vou te dar um filho? O filho do baracinho, bota a mão sobre o seu ventre, sobre suas entranhas. Você que é mãe, foi aqui que Deus gerou. Deus tem um lugar de bênção no teu ventre. Então, ore e abençoe a vida do seu filho. Diga assim, em nome de Jesus Cristo, eu declaro aqui que Deus tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, que é o meu Senhor. E eu, nesse momento, eu entrego, eu submeto a minha mente, os meus pensamentos, eu levo eles cativos, em obediência a Cristo, para que apenas aquilo que procede do Senhor, tome conta da minha mente, tome conta do meu coração, nesse tempo de clamor e oração pela minha família. Eu já me revesti de toda a armadura, eu me protegi de todas as interferências espirituais externas. Eu estou pronto para deter todo e qualquer avanço das forças das trevas contra minha vida, contra meus pais, contra meus avós, contra meu cônjuge, contra meus filhos, contra meus netos, e contra todos aqueles que fazem parte da minha família, tios, parentes, cunhados, noras, primos, em nome de Jesus. Eu oro e eu lanço pela fé o sangue de Jesus, eu coloco o sangue de Jesus entre a minha família e as forças das trevas, entre a minha família e as forças de Satanás. E eu aqui proíbo, em nome de Jesus Cristo, desses espíritos exercerem qualquer interferência na mente, nos sentimentos e na vontade de cada um dos meus familiares. Eu ordeno que todas as hostes organizadas do mal se mantenham afastadas em nome de Jesus. Eu aqui, consciente de que eu sou um agente de Deus, que eu sou um enviado de Deus, que eu sou alguém que profetiza a palavra de Deus em favor da minha família, eu abençoo essa obra redentora de Jesus Cristo, que o Senhor tem operado na minha vida, na minha casa. Eu quero lançar essa semente de fé, essa semente divina, essa semente da palavra de Deus incorruptível, viva e eterna, eu quero lançar, quero plantar no coração de toda a minha família em nome de Jesus. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade pra operar salvação, pra operar libertação, pra operar cura, pra operar milagres em todos os meus herdeiros. Eu quero colocar essa benção sobre toda a minha família, eu quero consagrar e dedicar a minha família como um lugar, um santuário, onde o Senhor habita, onde cada uma dessas vidas cumpra a vocação que nossa família tem de servir ao Senhor. Eu intercedo em nome de Jesus, eu declaro que nada poderá separar os meus familiares do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero declarar que toda a minha descendência, minha família vai vencer cada um dos problemas, vai vencer pela fé e que nós, que eu vou continuar sabendo que em todas as coisas, nós, eu e a minha família, somos mais do que vencedores em todos os dias hoje. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor já deu ordem aos Seus anjos, que cada membro da minha família estão protegidos, para que o Senhor já deu ordem para que os Seus caminhos sejam guardados. Mas eu quero pedir esse triunfo, Pai, que o Senhor conduza a minha casa em triunfo. Quero consagrar meus filhos no altar, eu quero proclamar que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha família. Eu coloco esse jejum, eu coloco esse jejum que confere autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Eu quero louvar a Deus, porque eu tenho força espiritual para jejuar e para orar. E que absolutamente nada vai causar dano, nem na minha vida e nem na vida da minha família. Por isso, em nome de Jesus, todos esses espíritos imundos que vêm sendo passados de geração em geração, que vêm transitando de geração em geração, tem um fim aqui, tem um ponto final em nome de Jesus. Eu lanço mão agora da palavra de Deus pela fé, como essa arma poderosa para demolir os inimigos, as forças inimigas, para destronar, para despedaçar, para desbaratar as tropas do inimigo em nome de Jesus. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família agora, e eu profetizo todo o bem do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Hoje é o nono dia dessa jornada de fé. Quero convidar você, não desista, ainda que você já tenha alcançado vitórias, mas não desista de ter a vitória maior. Nós vamos caminhar todo dia às seis da manhã aqui, todo dia às seis da manhã. Nós vamos caminhar com você em fé. Nós vamos orar, vamos ensinar você a orar. Hoje eu estou tirando o dia de junho para orar pela minha família, alcançando todos da minha família. Não deixe de manter isso em fé na sua vida, amém? Se você quiser fazer os cursos, nós temos aqui, gente, está entrando um novo curso agora, que é um curso de libertação financeira, você aprender a semear e acolher, no site cursos.pastolor.com. O curso vai abençoar tremendamente a sua vida. Todos os cursos estão lá. Você pode fazer o plano mensal, que é uma espécie de plano, só pode ser feito pelo cartão de crédito, esse não tem jeito. Os outros cursos você pode pagar em boleto, em Pix, no que você quiser, mas esse, o plano mensal, não tem jeito. Você tem que fazer no cartão de crédito, R$19,90. Você tem acesso a todos os cursos, tá bom? Isso vai abençoar a sua vida. E os cursos são com videoaulas, e também, alguns deles têm apostilas que você vai poder acompanhar através dos cursos, tá bem? Se você quiser, os nossos livros estão no site www.institutoesos.com. Tá bom? Esse ano aqui e agora, próximo semestre, em setembro, dia 30 de setembro, ao dia 2 de outubro, vão ser três dias, sexta, sábado e domingo, estaremos juntos aqui em Curitiba, curso presencial, no curso Aliança de Almas, que vai abençoar a sua vida. Amém? Fica com Deus, ó. Um beijo no seu coração, tenha mais um dia de vitória, e nós vamos partir amanhã para o décimo dia de jejum. Amém? Fica com Deus. Fica com Deus.